Tô gravando as partidas, depois vai lá pro meu canal. Boa! Boa! Então vamos ganhar pra fazer o punido, gente. Opa, aí tem, vamo lá. Vamo lá, acho viável a gente ir em duplinha. Não sei o que você quer. Olha, essa aqui, olha só! Já começou a... Desativar a câmera, se puder desativar. Eu desativo, eu desativo. Boa. Boa. Fica no olhichão aí pra trap, hein. Olha, eu adoro matar zumbi, tá gente? Então assim, eu... Adoro passar o outro. Deixa as portas, é. Deixa as portas que eu arromba. Ah, tá. Beleza. Eu vou amassar aí, ó. Entendeu. Quando é com as armadilhas... Eu sou... O centro comercial, ele é bem pequeno. Tipo, dá pra achar fácil. As chaves aqui. Eu sou o carinha do Kool-Aid. Eu chego... Oh yeah! E eu varo a porta. Ah, é legal que eu posso colocar umas armadilhas, né? Com... Aí, boa! Adorei! Caralho, spawnou uma ardilha no meu pé, velho. Opa, 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 opa. Aqui, tem uma chave, achei uma chave. Uma foi. Pronto. Aqui é a safe room... Peguei uma. Falta uma última. Beleza. Eu vou matar os zumbi que tá spawnando aqui. Vou ajudar a cuidar da área também. Aproveita o tempo que a KKK tá dando pra nós. Ó. Falta uma chave. Tá aqui no banheiro, eu acho. Achei, achei. Boa! Só bora, só bora. Tô indo. Ajunta aí, né? A armadilha, eu queria a armadilha. Isso aqui. Pronto, só fugir. Boa! Ó, o tempo aí! Mó tempo bom agora! Show! Estou surpreso de que você conseguiu tão longe. Mas... O Reparkit eu já tenho... Opa! Puxa, é que eu queria tanto uma Shotgun, não apareceu ainda. A Shotgun, se eu não me engano, aparece no terceiro round. Não, às vezes pode vir no segundo. É meio aleatório. Pô, eu tô com bastante munição aqui, eu acho que dá pra ir. Por enquanto, assim. Ó, gente, eu só tô indo nas porrada franca aqui, viu? É, agora tem que achar segurança. Abre a porta aí pra mim. Opa! Ah, aqui já, essa aqui tá aberta. Ah, tava. Ah, achei que eram todas que travavam. Ah, às vezes... Aqui, aqui, aqui. Achamos, achamos. É ela que meio que escolhe qual que ela tranca, e aí o seu boneco, tipo, ele dá uma mexidinha antes de começar a arrombar. Ok. Eu não tenho espaço pra... Ok, não, não tenho espaço. Quem pegou, quem pegou? Eu não peguei, eu não peguei que eu não tenho espaço. Foi o Tyrone que pegou. Não, eu não peguei, não. Eu não peguei. Ah, não, eu peguei. Poxa, vamos achar os terminais agora. Ó, zumbi. Três cachorros, ó. Que foda. Ah, trepe, mano. Putz, eu precisava colocar armadilhas, né? Ó, não tem terminal aqui, podemos vazar. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Boa, boa. Desativa a câmera aqui pra mim. Aqui tem, ó. Onde está a câmera? É, na esquina do corredor. Aqui, ó. Na esquina do corredor. Estou desativando, na esquina do corredor. Foi, foi, foi. Aqui tem um terminal, ó. Aqui tem um. Onde eu estou aqui. Cheguei aí, cheguei aí. Tá. Cheguei aí. Beleza, beleza, beleza. A gente vai cuidar aqui, então. Dá o cover. Beleza. Aí, vambora. Foi. Vamos na outra porta ali. Foi, foi, foi. Agora é a última porta aí, ó. Oxi. Vai no pé, menino. Utei, ó. Tá sem câmera. Vai. Caramba. Peraí. Deixa eu pôr uma armadilha aqui. Morreu. Morreu não. Aí, agora morreu. Caraca, mano. É imortal esses, até aqui. Falta um terminal, né? Falta. Falta um, tá faltando um. Tem armadilha aqui. Cuidado. Aqui, acho que não tem nada, não. Não, aqui não tem nada. Ai. Caraca, eu não consigo. Eu esqueci que eu não tô com o mesmo personagem. Tentando desativar ela. Falta um terminal. Onde tá esse maldito terminal? Aqui na esquerda? Aqui não. Então, pra aí eu fui e não achei nada. O Birkin, o Birkin. Oh boy. Cadê o Birkin? Cadê o Birkin? Cadê o Birkin? Cadê o Birkin aqui não? Essa linha aqui não foi não. Eu vou usar a habilidade, vou testar a habilidade do Martin aqui. Eu acho que ele tá onde tá o último terminal. Vamos seguir o som então. Mas achei. Alguém tem que... Obrigado. Socorre, socorre. Parece que foi ainda aí que eu vou usar a minha habilidade contra ele. Tomou o stun, socorre. Onde tá esse último... Acho que tá pra cá, hein. Achei, achei, achei. Segue eu, segue eu. Boa. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, pra January. Beleza, beleza. Mas ele também tá seguindo, né? Vamos cobrir, vamos cobrir, vamos cobrir. Só enrola aí. Foi. Boa, bora, 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 bora. Corre pra saída, saída, saída. Ah, errei o caminho. Errei o caminho. Errei o caminho. Boa! Ah, agora vai, hein. Aí, bora, 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 bora. Agora vai. Entra aqui, fecha a porta aí o último. Isso, sempre fecha a porta o último. Beleza, fechei. Um, foi mal. Puta do carai, voei. Gente, ele é o Frodo, ele é um hobbit, mas ele ainda tá aqui, gente. Coitado, ele tá no tiro. Eu hackei, eu hackei. Bora, bora, bora. Aqui, pronto. Bora, bora, bora. Socorre, socorre. Deixa, 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 deixa. Vai entrar na área, só vai entrar na zona. Bora, 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 bora. Vai entrar na zona que já é. Boa, olha o tempo. Nossa, a gente tá com quase 10 minutos, eu acho que vai dar. Maravilha. Agora vem a parte chata de destruir os containers lá. Beleza. E a treta não é qualquer, velho. É sempre o que tá brilhando, mano. Eu preciso de uma shotgun, gente. É a única arma que eu já acho. É, deve ter agora. Sim. Eu até guardei dinheiro pra comprar. Boa, boa, boa. Deixa eu dropar umas coisas aqui que tá. Vou comprar umas granadas aqui. Pronto. Vamos, galera. Bora? Boa. Bora. Deixa eu ver aqui. Qual tá brilhando. Então, não dá pra ver no mapa no qual tá brilhando. Tem que, tipo... Não, então, ó. Tô olhando, ó. Tô olhando, tipo, geralzão aqui mesmo. Ah, esse mapa é meio chato. Cuidado! É na direita, na direita, na direita. Se você é na escada, é na direita. Pra cá, ó. O primeiro tá pra cá. Gente, eu não sei. Tá, segue o auto, segue o auto. Eu preciso de vocês aqui, que eu tô perdido agora. Segue o Tyrone, segue o Tyrone. Uhum. Vou comer a ervinha amarela aqui pra dar um gás. É, eu também vou. Vou aproveitar o elevador, hein, gente. Ah, vocês tem que atirar. Esse aí eu não posso chegar perto, não. Não ativa o elevador, não, hein, galera. Só vai. Tá. Então, bora, 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 bora. Bora, bora. Oh, shit. Ela trouxe os cachorros, hein. Beleza, beleza. Pode vir, cachorrada. Pode vir. Matei, matei, acho. Opa, não. Não é subindo, não. É aqui mesmo. Ih, tá fechado ou não? Não, caderno. Eu olhei pela grade e sei que tava fechado. Uns 2 mil de dano. Boa! Boa! Agora tem que achar. Mais um, mais um. Mais um. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Tá ali, lá na esquerda. Ó, lá do outro lado na esquerda. Socorre. Ah, tô vendo lá. Socorre, socorre, socorre. Ai, não. Sobra aqui, não. É. Tá no canto esquerdo do mapa mesmo. Volta de onde a gente veio. Volta de onde a gente veio. Eita, alguém tem que dar stunlock. Pronto, corre, corre, corre. Tô tentando. Oh boy. Tá aqui a granada. Pra aí não, Max. Pra aí não, Max. Pra aí não. Vai por aqui. Vai pra baixo, vai pra baixo. Vai pra eu descer por aqui? Não. Não dá. Volta. Ai, ele vai me pegar. Ai, gente, socorro, me ajuda. Me ajuda. Relaxa que eu tenho um pontapé salvador aqui. Valeu. Só vem, galera, só vem. Bora, bora, bora. Ai, vai me pegar? De novo. Ih, meu Deus, eu vou morrer. Ele me trancou aqui. Socorro, gente. Ai, morri. Não, não morri não. Alguém me ajuda. Tô indo, tô indo. Alguém me salva que eu tô quase. Quase palo e cedo. Otto, acho que dá pra ir nós dois, hein? Você que é porradeiro. Só levantar a Monique aqui. Tô indo, tô indo. Boa, boa, boa. Agora vai, agora vai. Tô seguindo o Otto. Em cima, já cheguei. Tá, tô chegando aí também. Ah, não, por aqui não dá. Nossa, eu dei muito tiro, cara. Tem que puxar o elevador. Baixei o elevador. Nossa, essa corrida tá muito estranha. Baixei, baixei. Ó, se tiver sem municidão, usa a faca. Marcos, vem cá, Marcos. Vem cá, Marcos. Vem cá todo mundo. Junto aqui, ó. Vamos no elevador, vamos no elevador. Ah, eu ia fazer isso. Ó, suave, já usei, já usei, bora. Tem que subir? Isso. Eu tô quebrando aqui. Ah, o reforço tá chegando. Show, show, show. Ó a trap, ó a trap. Cuidado com a trap, cuidado com a trap. Ah, hackeei a câmera. Aí, boa, boa. Ó o último lá, lá no meio, ó. Lá no meio. Lá no meio, a gente pode vir... Acho que tá por aqui, não. Não, não, tem que descer aqui. É, tem que descer aqui. A gente ativa, bota o elevador. Pode ir, gente. Bota pro elevador. Gente, esse cenário é muito parecido com o do 3 lá, o laboratório, né? Sim. É ali na frente, Otto? Seguindo a reta? Eu acho que a gente... É, segue a reta, a esquerda. Segundo a esquerda. Ah, eu cheguei aqui. Tô atrás de vocês, de novo. Vocês são muito rápidos, deixa eu me curar aqui. Ai, ó. É esse elevador aqui, né? Isso. Aí desce ele, a gente sobe e dá o cacete. Calma aí, onde vocês estão? Tô perdido. Blue Herb... Ó, isso aqui eu quero. Bora, todo mundo no elevador, vai. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tô chegando, me espera! Não usa o tempo. Só vai. Poxa! Eu vi a Monique tava atrás. Pô, ainda falei. Me espera, me espera, me espera. Cuidado aqui, ó. Ô, Monique, faz o seguinte, vai indo pra porta... Peraí que eu baixei agora. Agora vocês vão ter que me esperar. É nóis, é nóis. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora. Aí, ó. Volta, volta. E agora? Sai pra porta agora? É, sai pra porta. Então bora. Só que no caso essa porta... Entra todo mundo no elevador, pode ir. Todo mundo. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Agora essa aqui, essa porta, a gente vai ativar e tem um tempo pra ela abrir. Não é chegar e abriu. É, tem que apertar lá a porta, né? Uhum. Bora. Bora. Eu preciso de uma erva azul, velho. Putz, eu não tenho, droga. Eu tô infectado. Não, mas suave. Se não tiver... Nossa. Ela tá curando os bichos, viu? Não mais. Vai, bora. Alguém aperta. Ativei, ativei. Agora só espirar. Agora só espirar. Armadilha. Desativa esses porra aí. Pode ser desse jeito também. Eu transformo os personagens todos em atirador, cara. Boa. Nossa, vai explodir. Quase. O que foi mal, Monique? Aqui, aqui. Vem, vem. Abriu, abriu, abriu. Pera aí, pera aí. Não sai sozinho, não. Não sai sozinho, não. Calma. Cadê? Vem o Otto, vem o Otto. Tô chegando, tô chegando. Aeee. Aeee. Legal. Boa. Boa. Fizemos um bonito pra Monique. Uhuh. Obrigada, gente. Muito obrigada. Isso é pra vocês, família Database. Uuuuh. Agora deixa eu aumentar o volume da Kika aqui, quando ela voltar. Nossa, sim, total. E aí, Kika? Peguei Rank S aqui, ó. Eu peguei Rank A. Peguei Rank A. É, eu peguei A também.